Estamos aqui com mais um Bem-vindos Catiouros. Estou aqui hoje com Ana Catarina Flacker, que ela é a fundadora do projeto Ajuda Animal. Como você começou a ser protetora de animais? Como você começou? Como foi o seu primeiro resgate? Oi, tudo bem? Essa aqui é a Rainha, um dos meus resgates. Na verdade, a gente não tem muito... não é que nem uma carreira que você começa tal data, tal dia, enfim. Meu primeiro resgate eu tinha 18 anos, eu estava voltando do cursinho, passei, vi uma cachorra, saí correndo, alucinada para pegar e tal, estou com ela até hoje, a Bela Maria. E meio que foi assim que eu entrei na proteção animal, meu primeiro resgate. Então daí eu esperei eu ficar mais velha, me juntei com outras protetoras e fundei o Ajuda Animal. Sempre resgatando, ajudando um daqui e outro dali, mas ter um projeto mesmo, Foi em 2013. E como é que foi a fundação do projeto Ajuda Animal? Em 2012, através de um pedido de ajuda no Facebook, o Facebook é incrível para a proteção animal aí, eu conheci, tinha um pedido de uma ajuda para uma cachorra chamada Gorda. E aí eu entrei em contato com uma protetora que estava fazendo esse resgate, que é nada mais, nada menos que a Roberta Alacava, que é a fundadora comigo do projeto. E foi assim, a conexão, isso foi em 2012. Aí em 2013, no final de 2012, em 2013 a gente já estava começando a resgatar a ideia de construir canil e tal, e pedir ajuda, e aí em 2013 a gente foi convidada para um jantar beneficente, e tinha que ter um nome, tinha que ter um logo, e a gente não é chique. Aliás, a gente não é chique. E aí a gente, aí, 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 foi, pô, a gente fica toda hora, Ajuda Animal, Ajuda Animal, Ajuda Animal. Aí ficou Ajuda Animal, um amigo meu criou o logo, e aí a gente começou a ter mais força, né, aí com o nome, porque você vira um projeto, e aí com isso a gente começou a construir canil, começou a fazer uma série de coisas aí, foi aí que nasceu Ajuda Animal. O nome Ajuda Animal foi em março de 2013. Sim, e desde então vocês resgataram? Nossa, isso aí. Vocês têm alguma ideia de conta? A gente faz uma média de 300 animais por ano. Um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas só em 2015, por exemplo, foram 100 filhotes no lixão, em um mês. Sim. Então daí essa média já sobe. Então a gente tem uma média aí de 1.500 animais resgatados desde que a gente começou o projeto. E quantos adotados? Uns 1.300. Conta pra gente um pouco as questões financeiras do projeto, porque a gente sabe que vocês vivem de doações. Então, pra eu poder explicar a questão financeira, primeiro a gente tem que entender como é que funciona, né, o... Todo o negócio. Quando a gente fala de resgatar um animal, a gente não tá falando simplesmente de veterinário. A gente tá falando, a partir do momento que eu vou resgatar, tem a gasolina do carro. Parece besteira, mas tem. Tem o transporte, aí tem a castração, tem a vacinação, tem a alimentação, tem exame. Aí tem... Se não tiver doente, eu estou falando que se tiver doente é outra história. Eu tô falando de um animal saudável. Tem os produtos de limpeza que limpam o canil que ele vai ficar. Tem antipulga, remédio contra carrapato, vermífugo. A pessoa que vai ficar no canil, porque a gente tem que trabalhar, não tem como ficar no canil. Tem uma pessoa que fica no canil. Então, pra entender tudo isso, a gente gasta em torno de 7 mil reais por mês. Fora a ração. Ração a gente gasta 800 quilos por mês, que dá uma média de 2.700 reais. Bom, obviamente, eu não sou rica, a Roberta não é rica, a gente é muito rica de amor. Agora, de dinheiro já é outra história. Eles não podem ficar sem comer. Eu não tirei uma vida da rua, entendeu? Pra ficar passando fome no meu canil. Então, eu tenho uma responsabilidade com essa vida. Então, não adianta falar, pô, esse mês não tem dinheiro pra ração. Pô, vocês não tem dinheiro pra comer, né? E aí? Não é assim que funciona. Precisa de um remédio? Eu não vou dar remédio. Vou dar remédio. Então, é muita correria, é muito pedido de ajuda, é pedido de ação. Gente, um real já ajuda, dez reais já ajuda. Hoje, a gente tá com uma dívida no veterinário de 20 mil reais. Quando vamos pagar, vem uma força, né? Não sei. E Ana, conta pra gente qual foi a história mais emocionante que você já viveu. Nossa, é tão difícil, assim, falar de caso emocionante, porque todo caso é emocionante, né? Mas, assim, um que me marcou muito, que só de lembrar eu me emociono muito. Assim, a gente quando resgata e deixa no canil, obviamente eles estão tendo um cuidado muito maior do que eles teriam na rua. Mas canil não é casa. Canil não é lar. E teve um resgate que a gente fez, foi o Mário e a Naomi. Dois pretinhos, meu. Sete anos os dois. E nunca adotavam eles, nunca adotavam eles. Eles ficaram no canil mais de quatro anos. Um belo dia, uma família se interessou pelo Mário. E o Mário foi adotado. Sete anos já, né? Foi considerado velho. O cachorro ficou no canil quatro anos. Ficou na rua mais três anos. Eu me emociono mesmo. Pra mim é muita emoção. Eu tô arrepiada. E, de repente, a mulher no álbum digestante... Quem que tá no álbum digestante? O Mário, cara, entendeu? Então, assim, a Naomi foi depois adotada em seguida também. Porque eles eram muito apegados. E a mulher mandou. Porque ele é... Ele faz parte da família. E é nosso filho. Assim como que tá aqui. Ficou. Então, assim, é... Entendeu? Não tem como. Quando eu pensar em... Tô cansada, meu. Não sei o quê, tal. Muita desgraça. Eu vou lembrar disso. O mais emocionante, assim. Pode parecer uma coisa tão simples. Mas muda a vida dele e da gente. Isso, pra mim, é um caso, assim, que... Quando a gente começa a ver muita coisa ruim... Eu lembro desse caso. Porque esse caso aí, ele... Você fala tudo vale a pena. Não, 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 não Tchau, tchau.